Platô da Covid-19 no DF. Qual é a expectativa de duração? A gente chegou num número de casos bastante elevado agora. Existe uma estimativa da Secretaria de Saúde de que a gente vai começar a diminuir o número de casos. Eu me preocupo se a gente realmente vai começar a diminuir, dado que a gente está abrindo comércio, abrindo restaurantes, abrindo espaços públicos. E no momento de pico, aumentando as interações entre as pessoas. Então, a curva diminui quando a gente fecha no momento que ela está subindo. A gente está abrindo no momento que ela chegou no pico. Então, isso talvez possa aumentar a transmissão e a gente ainda ter um pouquinho de aumento do número de casos. Então, não dá para a gente fazer uma previsão muito precisa. As previsões todas são baseadas em vamos fechar quando a gente estiver subindo. E a gente está abrindo quando a gente chegou lá em cima. Então, existe uma possibilidade de que a gente ainda tenha algumas semanas de um número de casos bastante grande. Então, tem ainda um grande caminho aí. A gente ainda tem muito que caminhar. Então, a recomendação é realmente manter distanciamento, usar máscara, álcool gel, porque a capacidade instalada do serviço público e da iniciativa privada está esgotada. Está no limite. Está no limite, infelizmente. Nós conversávamos isso antes. Não tem vaga nos hospitais, não tem vaga nas UTIs. Está sendo um verdadeiro drama. Em que, pese o discurso do governo, que tem vaga e não é verdade. Se tem vaga, não está disponível, porque a população não está tendo acesso. Não tem vaga, 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 não tem vaga.